Olha o canguruzinho mamando, gente, que coisinha mais fofa, né? É estranho, mas é fofo, né? Olha só, o gatinho tá morrendo de medo de pular na cichinha, mas me perguntou, como é que eu subi lá em cima, gente? Se tá com medo de descer agora, eu não tenho medo de subir, não, gato, é complicado, né? Será que alguém botou o gato ali? Pronto, pulou no baldinho. Não, sério, esse bolo ficou incrível, incrível, a pessoa deixou bem quadradinho ali, depois foi jogando. Eu acho que é gelatina. Olha que lindo. Se o pneu tá careca, meu povo, por que não fazer isso, né? É bom que evita a pessoa de comprar outro pneu, só que daí fica mais fino ainda o pneu, tem mais chance de ser furado se passar por um pé. Que delícia, gente, a competição é... Eita, gente, se ela conseguir... Descobrindo qual vai ser o próximo filho, olha lá, já tem três meninas, quatro meninas, gente, olha a de azulzinha, gente, a cara dela, ela vai chorar. Não gostou, queria um menino. Galerinha, olha essa mochila que inventaram para as crianças, gente, quando o carro passar, ela mostra a velocidade que o carro está, gente. Isso é para o motorista terem atenção, ao invés de passar muito rápido e atropelar uma criança, né? Olha lá, isso aí tá diminuindo, ela diminuiu bem, ela até percebeu, falou, opa... Tchau, 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 tchau. Obrigado.